Música Trabalhar unidos na busca de um bem comum, priorizar o desenvolvimento coletivo. Ideais partilhados pela tradição indígena e reafirmados nos princípios da cooperativa. O exemplo vem da bem-sucedida cooperativa indígena de produção, a Arendar. 23 cooperados de comunidades dos municípios de Pacaraima e Normandia tornaram real o sonho de serem empreendedores. Música Agora é preciso dar um novo passo. 25 cooperados das comunidades Pé-da-Serra e Nova Vida no Iramutã, Napoleão em Normandia e Contão e Bananal em Pacaraima fundaram a cooperativa indígena de turismo. E belezas não faltam para mostrar. O exemplo é Bananal. Muitas pessoas viajam com destino a Pacaraima e nem imaginam que aqui, pela entrada de Sorocayma, a 9 quilômetros de distância, existe a comunidade do Bananal. Um lugar de uma natureza exuberante, de atrativos turísticos e imagens de tirar o fôlego. Conheça as cachoeiras do Galo da Serra, Macaiapangue e Uruburrei. E nós já estamos preparados para receber o turista aqui. Música Só em Roraima temos imagens assim. Música A Cachoeira do Paiuá, Tamanduá, Andorinha, Garangarã, Orinduque, Urucá e as Sete Quedas. Música Atrativos naturais de uma região rica em potencialidade turística. Essa é a Cachoeira do Paruê, formadas por pequenas quedas d'água que formam uma piscina de água cristalina. Belezas como essa, você só vê aqui na comunidade Nova Vida. Música A integração com a natureza de Roraima é também a integração com o indígena. Com a sua cultura e suas tradições. Conheça a comunidade de Nova Vida. Música Boas-vindas! É assim que os turistas são recebidos em Nova Vida. Aqui começa uma viagem pela cultura e pelas tradições dos povos indígenas de Roraima. Música A troca intercultural com os povos indígenas reserva surpresas e aprendizados. O artesanato revela a mente criativa e habilidosa dos artesãos. Música A cultura dos antepassados está enraizada também na culinária, em especial nas bebidas preparadas pelos indígenas. Na culinária, a influência indígena, como não poderia ser diferente, é marcante. Você, já experimentou o Pajuaru ou o Caxiri? Música 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 Numa região de paisagens tão belas, a natureza inspira histórias. Lendas. O dia passa e um outro mundo começa a surgir. São lendas carregadas pelo vento. Em Nova Vida, a comunidade é ainda mais acolhedora. O clima é agradável e o vento traz com ele não só o ar refrescante, como a lenda da cruviana, a deusa do vento. Música Neste mundo de lendas, a dança é um instrumento de exaltação dos deuses, uma forma de comunicação com o plano espiritual. Os indígenas costumam manter contato com os deuses através da dança, para agradecer pela colheita, pelo dia, pela vida. A dança do Aleluia e do Parixara são uma dessas comemorações, uma forma de agradecimento pela conquista da comunidade. Música Com essa cooperativa, fazer bons trabalhos e mostrar o nosso trabalho, divulgar o nosso trabalho também a nível nacional. A importância da cooperativa de turismo, para mim e para nós, povos indígenas, que acreditamos no trabalho, no desenvolvimento desse potencial que nós temos, A criação de uma cooperativa para nós é de fundamental importância, porque através dela é que nós vamos poder organizar, poder explorar e divulgar para o mundo a beleza que nós temos, o potencial e a capacidade de cada indígena que está envolvido nessa cooperativa. Então, para nós, a criação de uma cooperativa é uma arma que a gente pode usar para explorar aquilo que nós temos na nossa região. Natureza, cultura, tradição. Nas Serras de Roraima, existem riquezas esculpidas pelo tempo, transmitidas pelos homens e reservadas para você. Música 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 Música